Fala família, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar o vídeo hoje, eu vim aqui dar um recado muito da hora pra você que tá precisando fazer uma renda extra, fazer um dinheirinho sem ter que sair da sua casa, tá bom? Lembrando que pra você utilizar o site que eu vou falar agora, tem que ter mais de 18 anos, beleza? E eu tô falando, é claro, de Blaze, mano. Blaze é um site de apostas, aonde você pode se divertir e ganhar muito dinheiro. Bom, um dos jogos que tem dentro do Blaze é o Crash. É um jogo super divertido, aonde você tem chance de dobrar o seu capital investido. Só que pra isso, você precisa estar se sentindo confiante pra poder mandar bem. E também, mano, tem o Mines, que é um jogo novo, muito da hora, parecido com o Campo Minado. Quem aí nunca jogou Campo Minado, né? Aonde o seu fator multiplicador é conforme mais minas. Então se tiver mais minas, mais chances de dobrar, triplicar o seu capital, entendeu? Mas eu vou jogar um pouquinho aqui e vocês vão entender perfeito, beleza? Vem cá. Bom, vamos lá então aqui. Vou selecionar o Mines. Selecionei. Vou colocar R$1.500. E o número de minas eu vou colocar 5. Vamos começar aqui o jogo. Diamante. 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 Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Ah, para. Eu já vou parar. Eu já vou parar por aqui. Calma, eu já vou parar por aqui. Porque meu lucro já vai ser absurdo. Se liga. Presta atenção no quanto eu já lucro. Vezes 4.27. Em menos do quê? De 10 segundos? 15 segundos? Mano, tá louco, velho. É muito, mas muito da hora, mano, esse site Blaze. Bom, então não tem segredo, velho. E, para deixar mais fácil ainda, quando você ganhar e quiser sacar esse dinheiro, é rapidinho, mano. Só você pedir aí o saque, a transferência bancária, que no outro dia está na sua conta. Para você colocar o dinheiro, usa o Pix. Muito fácil. Tem como usar boleto também e tal, mas usa o Pix que é muito fácil. E também eu vou deixar um bônus para você já começar a vender até R$1.000,00, que está aparecendo aí na tela. Beleza? Vai lá no site que está na descrição. Usa aí o bônus que eu preparei para vocês. E tamo junto. Você pode jogar aí no seu computador, no seu celular. E é isso. Tamo junto. Boa sorte. Se divirta lá. Vai lá ganhar seu dinheiro. E é nóis. Fica com o vídeo que está muito ferro. Eu testei ela e falei para vocês, falei que ia falar agora, né? Mano, vocês acreditam que essa chuteira me surpreendeu no pé? Vocês pediram, vocês curtiram. Então partiu. Eu achei a chuteira mais barata de todas versus a minha primeira linha, né? Vocês sabem que toda vez que eu venho aqui eu tenho que zoar alguém, né? Então vou lá procurar a bola de tênis ou a bola de futebol americano e jogar em alguém. A laranja, para dar para ver legal. Galera, tamo procurando a chuteira mais barata de todas e parece que a gente achou. R$99,00. Pode ser essa. R$41,00. Pronto, comprei. E vamos começar a comparação com a chuteira mais cara de todas, que é a primeira linha de campo da Mercurial, certo? Esse aqui é o modelo do CR7. Contra a chuteira mais barata de todas que eu encontrei. Você pode comentar aí, Juninho, aqui na minha cidade tem uma chuteira mais barata. Juninho, tal lugar tem uma chuteira mais barata, que é de futsal, certo? Porque as de campo eram um pouco mais caras. A marca, eu não sei, é essa marca aqui, ó. Enfim, custou R$99,99. Comenta aqui qual você acha de beleza mais bonita e qual que você vai achar que o Juninho vai se dar melhor. Se o Juninho vai jogar melhor com a mais barata, com a mais cara. Ah, Juninho, com certeza você vai gostar de dar mais cara. Ah, a mais barata é boa, igual a mais cara. O preço não define nada. Eu quero ver a opinião de vocês nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal também, que é muito importante. Tá saindo vídeo todos os dias. Um mais legal do que o outro. E também de me seguir em todas as redes sociais. Porque nessas redes sociais aqui, eu posto, inclusive, partes desse vídeo que você não vê nele. Então vai lá me seguir. Bom, vamos começar com o de sempre. Notas sem colocar no pé pra cada uma. Primeira linha da Nike. Beleza, nota 10, mano. Essa chuteira aqui é uma das chuteiras que eu achei mais bonita, porque eu amo a cor vermelha. Eu amo esses brilhozinhos no cadarço que tem. Eu amo o CR7. Eu amo essa chuteira, né? Não tem o que falar. Tudo bem que ela tá um pouco suja, mas tá novinha, ó. Olhando ela assim, aparência e tudo mais. Nota 10. Preço! Juninho, essa chuteira custa quase 2 mil reais. E aí, no final do vídeo eu falo se vale a pena ou não. Tá? Durante o vídeo eu falo. Agora não é a hora. Essa chuteira agora é de 100 reais. Aparência? Zero. Horrorosa. Eu tenho que ser sincero, mano. Vocês gostam que eu seja sincero e eu tô aqui fazendo isso pra vocês, pra dar dica e tudo mais. Mas a minha opinião é zero. Por que, Juninho? Zero. Porque eu achei muito feia, mano. Eu achei muito feia. Além de eu achar muito feia, chuteira preta é a que eu menos gosto. Eu odeio chuteira preta, mano. Pra atacante eu acho que não tem como. Chuteira preta, pra mim, é jogador ou clássico, aquele volante, dois toques, pá, não tá mais comigo. Ou aquele marcador, zagueiro, raiz, que bate até na mãe. Ou aquele atacante, meio sem técnica, mais grosso e trombador, que briga com todo mundo, louco, sabe? Eu acho que chuteira preta combina com isso e eu acho que influencia demais, mano. A minha opinião é que chuteira influencia demais no futebol. Pelo menos pra mim é muito assim. Porque quando você tá jogando, você olha meio que pra bola, você vê o reflexo da sua chuteira. E quando tem alguma coisa colorida ali, que não seja preto, parece que você fica mais habilidoso, mano. Pelo menos pra mim, mano, muda demais. Quando você coloca uma chuteira preta no pé, você pensa assim, mano, eu sou técnico, velho. Eu vou ser aquele meio clássico, vou tocar. Mano, pra mim muda demais, demais. Vou dar um, vai. Vou dar um porque, sei lá. Mas eu achei muito feio, mano. Não é por causa do preço, eu prometo, velho. Eu prometo que não é por causa do preço, nem nada. Aliás, ó, eu tô de Adidas, tô falando da Nike, tô falando da outra marca, eu tô sem marca. Inclusive, mano, Adidas, Nike, essa marca aqui, né, que eu ainda não conhecia, conheci agora. Kipsta, Pênalti, Umbro, Dal Ponte, todas as marcas esportivas, entra em contato aí no e-mail, mano. Vamos andar junto aí com o Juninho e o vosso canal, segundo maior canal de futebol. Vamos ser o primeiro. E agora, mano, vamos ao que interessa, vamos colocar no pé? Bom, galera, como eu já conheço a primeira linha da Nike, vamos começar por ela, certo? Mano, eu vou ser muito sincero, tá? E é claro, tem aquela competiçãozinha, né, entre o Master e a outra. Que daí, meu filho... Bom, rapaziada, já estou familiarizado com essa chuteira. Vamos começar a chutar e daqui a pouco eu vou dar meu palpite pra ela, demorou? Vai! Aí, viu como você perdeu? Já deu pra ver, né? Aliás, eu já conhecia, já joguei um jogo com ela, não tenho o que falar. A verdade é que ela, além da aparência, além do design, a nota dela pra performance é 10. É muito boa, não é por causa do preço, lembrando. É porque realmente é uma chuteira, mano, que encaixa no formato do seu pé. Mas eu tenho uma reclamação. A linha do CR7 não é a mesma da Mercurial, que é aquela do Mbappé e tal que eu tenho, sabe? E essa foi a chuteira que mais demorou pra lacear, que eu já tive de todas. Sempre no comecinho dá um pouco de bolha em mim, no meu pé. Mas essa foi a que mais deu e demorou muito tempo. Tanto é que eu ganhei ela quando eu estava no Londrina e só fui usar agora na reta final do PSTC. Então, mano, isso é um ponto que desse modelo aqui, CR7, eu não gostei muito, entendeu? Não sei, a da Mercurial laceia rápido e tipo encaixa no seu pé, mas essa aqui não. Só que agora que ela já está laciada, é igual uma luva, leve, gostosa, se sente bem com ela. E mano, não tinha como ser melhor a nota. Agora vamos pra de 100 reais e depois a gente faz a competição, né? E eu só tô quase com ele. E aí, gente, gostei. É que é igual que aqui no tinto, né? O que? Oh, mano. O que é isso? Bem, já tive uma visão dessa chuteira no pé, certo? Porém, eu não quero revelar ainda Eu vou fazer o desafio final, que é ela contra a outra de chute, meio que na sorte E aí sim, eu falo pra vocês Mas ó, fica até o final do vídeo, vocês vão querer escutar o que eu vou falar sobre ela, hein? Bora Bota dois aí, não pode cortar, hein? Vai Tá lá Último A Tereza, um gol com a primeira, com a mais cara Bora Vamos lá então, mano, só fiz um gol com a mais cara Vou postar uma parada de chute Gostei pra primeira liga Tudo igual, último chute A mais cara perdeu E a vencedora foi a mais barata, velho Por incrível que pareça Nem eu acreditava Ela venceu Rapaziada O que que acontece? Eu testei ela e falei pra vocês, falei o que ia falar agora, né? Mano, vocês acreditam que essa chuteira me surpreendeu no pé? Sim, mano Ela é boa no pé O problema dela é que ela é de futsal, certo? E aqui no gramado, ela escorrega Só que se for numa quadra, deve ser boa O que que acontece? No pé, eu achei que ela ficou mais confortável Não mais confortável que essa Mas ficou mais confortável, entende? Ficou muito boa Eu gostei pra caramba dela, certo? Curti mesmo, de verdade, de coração E... Tá aí a prova, né? Ela venceu E faz jus ao quê? A que preço de chuteira Se você tem uma condição inferior E só pode comprar essa aqui Vai lá e compra Porque vai valer a pena Ela realmente é uma chuteira Que ficou boa no pé Não mudou Essa que é a verdade Não mudou nada Só mudou a questão de ser de futsal E... Tá comprovado aí Que se você tem uma condição inferior Pode comprar sem medo A chuteira que você quiser Que eu tenho certeza Que não vai mudar o seu futebol, tá? Fechou? Tamo junto Muito like Se inscreve no canal E é nóis Valeu!